Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar tudinho sobre a minha experiência com a máquina de costura PFAF Ambition 620, essa belezinha eletrônica e bivolt que está arrasando no meu ateliê. Se você está pensando em investir em uma máquina de costura de respeito, já adianto que essa aqui é top. Bora lá? Primeiras impressões. Quando a PFAF Ambition 620 chegou, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o design dela. Gente, que máquina bonita! Ela tem um acabamento super elegante, e já de cara dá pra perceber que é um produto de alta qualidade. E, claro, aquele cheirinho de coisa nova, só quem ama costura entende. Facilidade de uso. Agora, vamos falar da usabilidade. Eu já tive outras máquinas de costura antes, mas essa aqui é de longe a mais fácil de usar. O display eletrônico é super intuitivo, dá pra navegar pelas opções sem dificuldade. E o melhor, ela vem com um manual bem detalhado. Mesmo se você for iniciante, vai conseguir se virar bem rapidinho. Recursos e funcionalidades. A PFAF Ambition 620 é um espetáculo em termos de funcionalidades. Ela tem mais de 100 tipos de pontos, incluindo pontos decorativos que são um show à parte. A função de ajuste automático de tensão é uma mão na roda, principalmente pra quem, como eu, gosta de trabalhar com diferentes tipos de tecido. E tem mais. Ela vem com um enfiador de linha automático, que economiza um tempo precioso. Quem nunca ficou se estressando tentando passar a linha pelo buraco da agulha? Com essa máquina, isso é passado. Performance. Quando o assunto é performance, a PFAF Ambition 620 não decepciona. Ela é super potente e costura com uma precisão incrível. Eu testei ela em vários tipos de tecido, desde os mais fininhos, como seda, até os mais grossos, tipo jeans. Em todos os casos, ela mandou super bem, sem falhar um ponto sequer. E a velocidade? Sensacional. Dá pra controlar direitinho, então se você precisa de precisão, é só diminuir. Agora, se estiver com pressa, pode acelerar sem medo que ela aguenta o tranco. Estabilidade e durabilidade. Uma coisa que eu amei nessa máquina é a estabilidade. Ela não fica sambando na mesa enquanto a gente costura? Isso faz uma diferença enorme, principalmente em trabalhos mais longos. E sobre a durabilidade, dá pra sentir que é uma máquina que foi feita pra durar. Os materiais são de alta qualidade e a construção é bem robusta. Acessórios. Ela vem com um kit de acessórios bem completo, com várias sapatilhas, agulhas, bobinas, e até uma capa protetora. Tudo isso facilita muito a vida, principalmente pra quem gosta de fazer diferentes tipos de costura. Ponto negativo. Claro que nem tudo são flores. Se tem uma coisa que eu acho que poderia melhorar é o preço. Ela não é a máquina mais barata do mercado, mas considerando tudo que ela oferece, acho que vale o investimento. Conclusão. No geral, eu estou super satisfeita com a minha PFAF Ambition 620. Ela é prática, eficiente, e cheia de recursos que facilitam a vida de qualquer costureira, seja você iniciante ou experiente. Recomendo de olhos fechados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da review. Se você está pensando em adquirir uma máquina de costura nova, a PFAF Ambition 620 é uma excelente opção. E, claro, se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Ah, e não esquece de clicar no link na descrição do vídeo pra saber mais detalhes e ver onde comprar com um preço legal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto